Amanhã, 18 de maio, é o dia da luta antimanicomial. A data é um marco na luta por mudanças na prestação de serviços aos portadores de transtornos mentais que ganharam o direito de um tratamento inclusivo. Nos centros de atenção psicossocial, é feito todo o acompanhamento clínico aos pacientes, além de atividades de inserção na sociedade. Antes de 2001, quando o Brasil ainda não colocava em prática a luta antimanicomial, a maioria dos portadores de transtornos mentais ficava internada em hospitais psiquiátricos, completamente isolada. Nesse novo modelo, a gente insere essa pessoa dentro das relações sociais e todo o seu acompanhamento e serviços tem que estar à disposição desse sujeito próximo das suas relações, da sua comunidade, da sua família, enfim. Para ser parte da sociedade, o cidadão com transtorno mental precisa ter acesso ao trabalho. Aí a dificuldade é grande, o mercado formal é fechado para essa população. Por isso a importância de projetos de formação profissional para que eles possam trabalhar por conta própria ou em empreendimentos solidários. É o que acontece aqui no CAPS-LAPA. Neste grupo de trabalho, chamado Carinho Feito à Mão, os usuários dos serviços de saúde mental aprendem e fazem artesanatos que depois são vendidos. Além de ganhar algum dinheiro, o paciente percebe que existe um lugar para ele na sociedade não necessariamente ligado ao transtorno mental. No hospital a gente toma remédio, come, bebe e dorme. Não faz mais do que isso. Agora no CAPS a gente já está podendo fazer muito mais coisa. Eu realmente me surpreendi. Eu não pensei que fosse capaz de fazer todo esse trabalho. Eu realmente fiquei surpreso. Isso me enaltece. Faz com que eu me sinta mais útil. Este grupo de trabalho do CAPS-LAPA é um dos 150 empreendimentos em todo o estado de São Paulo que fazem parte da rede de saúde mental e economia solidária. O projeto desenvolve e articula atividades de formação profissional em serviços de saúde mental de 26 municípios e luta por políticas públicas para desenvolver negócios inclusivos, como cooperativas. A gente vem sensibilizando os governos a entender que uma política pública para incentivar o empreendedorismo, a economia solidária e essas cooperativas, além de promover a inclusão pelo trabalho, além de gerar renda para essa população, ela produz saúde. Santana não tem dúvidas sobre as possibilidades dos deficientes intelectuais. Ele mesmo é um belo exemplo. Foi eleito representante dos usuários dos serviços de saúde mental na rede. Tem viajado por todo o Brasil defendendo a inclusão através do trabalho, inclusive em Brasília, em reunião com ministros. As pessoas falam, vai assim, ser vitorioso e pede coisa para a gente, representa a nós e é isso que eu tento fazer.